5 motivos do porquê o seu IPTV trava. Motivo número 1, servidor de baixa qualidade. Servidor de baixa qualidade é caracterizado de baixa qualidade quando a sua internet está boa, você já comprovou isso e você está tendo travamentos. Aonde você vai lá, entra em contato com o seu revendedor e ele lhe responde. E aí você reinicia a internet, reinicia o dispositivo, mas a internet está boa, mas continua travando. Esse é um sinal de que o servidor é de baixa qualidade. Segundo sinal de que o servidor é de baixa qualidade. Quando você entra em contato para fazer um suporte, porque está travando e ninguém te responde. Então ó, primeiro sinal, pula fora. Segundo motivo pessoal, basicamente é usar na Wi-Fi. Porque eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas. Quando você usa na Wi-Fi e você tem 5 dispositivos conectados, a Wi-Fi vai ser dividida por 5. Então se tu tem 100 MB, vai ficar 25 MB para cada. Se você tem 10 dispositivos, tu ficaria com 10 MB para cada. Aí o IPTV começa a travar. Por isso que tem que colocar o cabo. Colocou o cabo direto, o que vai acontecer? O modem de internet vai dividir metade da internet para o cabo e metade para o Wi-Fi. Então você vai ter 50% de 100 MB, que é 50 MB, não vai mais travar. Terceiro motivo pessoal, traffic shipping. Quem fala aí por burburos que não existe, é porque não tem conhecimento nenhum sobre essa tecnologia. Que as empresas de internet utilizam para bloquear o teu sinal de IPTV. Não para bloquear totalmente. Por isso que trava. Eles afunilam a banda. Por que eles colocam traffic shipping? Porque o IPTV utiliza uma banda enorme de internet para fazer a transmissão para a tua casa. E isso daí acaba prejudicando o armário e as outras internets da rua. Mas eles não podem fazer isso. Mas mesmo assim eles fazem. Porque existe uma lei na Anatel que diz que eles têm que entregar para vocês, na velocidade contratada, no mínimo 10%. Então eles fazem de propósito. E para você conseguir burlar o traffic shipping, vocês têm que ligar para a operadora e pedir para remover o traffic shipping. E o quarto motivo pessoal, é ter menos de 10 MB de internet. Tem muita gente que chega até mim, infelizmente eu não consigo receber esses clientes com IPTV, porque eles têm 10 MB de internet. O que eu recomendo é para que você aumente para no mínimo o dobro. Eu sempre dou essa recomendação antes de vender o serviço, porque vender o serviço com um problema para a pessoa não ter cabimento. E número 5 pessoal, quinto motivo, que eu comentei no motivo número 1, que é não ter suporte. Se você contratar um IPTV e não tiver suporte, pessoal, já pense em mudar para outro. Porque isso daí vai dar dor de cabeça. Quando você precisar, você não vai ter a pessoa para te ajudar. Então já é mais um sinal para pular para outro servidor. Pessoal, o que eu queria falar para vocês era esses 5 motivos. São 5 principais motivos que eu acredito com meus 5 anos de experiência, que vai gerar um problema no seu IPTV, na sua casa. E foi um prazer ter você aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e familiares para que eles entendam. Com seus clientes também, para que eles entendam definitivamente quais os problemas aí que realmente prejudicam o serviço de vocês. E eu vou deixar um link no primeiro comentário. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só clicar ali que a gente está esperando. Abraço, até um bom dia.